A demissão da cúpula militar na Turquia pode oferecer ao primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan a oportunidade de reduzir o papel dominante das Forças Armadas na vida política do país. No discurso difundido este sábado, o chefe do governo não fez qualquer menção ao assunto, concentrando atenções na defesa dos planos para a nova Constituição. Ankara nomeou rapidamente o novo chefe das Forças Armadas e o presidente Abdullah Gould nega que o país esteja em crise depois da demissão em bloco do líder das Forças Armadas e dos responsáveis do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Nas ruas de Istambul, um turco defende que vivem numa democracia e os militares terão de se habituar. Segundo analistas, a demissão da cúpula militar em protesto contra a detenção de oficiais acusados de conspirar contra Erdogan pode anunciar o fim de uma época em que as Forças Armadas tinham um papel decisivo na vida política. O correspondente da Euronews diz que a decisão de se demitirem poderia ter provocado uma profunda crise no passado, mas agora o assunto foi rapidamente resolvido e a população parece satisfeita. Bora Bayraktar, Euronews İstanbul.